Vamos ouvir a historinha da Chapeuzinho Vermelho com a boneca Cimi? Chapeuzinho Vermelho Era uma vez, muito tempo atrás, uma menininha que vivia com seus pais em uma pequenina cabana na aldeia da floresta. A avó da menina morava em outra cabana na mesma floresta. A avó amava muito a netinha, então, certo dia, ela decidiu fazer um presente maravilhoso para a neta, uma capa vermelha com um capuz combinando. A capa era bem quentinha e a menininha gostou tanto dela que passou a usá-la o tempo todo. Aonde quer que ela fosse na aldeia, as pessoas a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Tanto o capuz como o nome lhe caíam muito bem. Um dia, porém, a avó de Chapeuzinho Vermelho ficou doente. A mãe da menina cozinhou um bolo bem gostoso para a vovó e também lhe preparou manteiga fresquinha. Ela chamou Chapeuzinho. Talvez você devesse ir visitar a vovózinha, já que ela está doente. Disse, leve este bolo e a manteiga fresquinha que eu preparei para ela. Tenho certeza de que uma visita sua a deixará mais animada. Com a cesta cheia de bolo e manteiga, Chapeuzinho Vermelho seguiu pela trilha da floresta. Ela ia saltitando, muito feliz, escutando os passarinhos e admirando as flores. Não via a hora de ver a vovó e fazê-la se sentir melhor com os presentes que estava carregando. Fazia um lindo dia ensolarado, mas algumas partes do caminho eram bem escuras. Tão escuras, na verdade, que ela nem percebeu dois grandes olhos que a observavam de trás das árvores. De quem seriam? Um pouco mais adiante, Chapeuzinho Vermelho deu de cara com o lobo. Ora, bom dia, Chapeuzinho Vermelho. O que você tem aí nessa cesta? E para onde você está indo? O lobo mal perguntou, muito gentilmente. Estou levando o bolo e um pouco de manteiga fresca para a vovózinha que está doente. Ela mora no meio da floresta, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo lambeu os beijos. Como eu adoraria devorar essa menina, ele pensou. Mas isso seria arriscado demais aqui na floresta, com todos esses lenhadores trabalhando. Já pensou se eles me veem? Mas talvez, se for esperto, eu consiga comer a vovó também. Bem, Chapeuzinho Vermelho, o lobo disse, se nós dois fôssemos visitar a sua avó. Chapeuzinho Vermelho era uma menina doce e inocente. Não viu nenhum mal nisso. Até mesmo achou que seria divertido para a vovó receber duas visitas. Está bem, é uma boa ideia, disse ela. O lobo disfarçou um sorriso, porque seu plano parecia que estava dando certo. Encontro você lá, disse ele. O que acha? Mas antes que o Chapeuzinho pudesse responder, o lobo mau já havia partido em direção à cabana da vovó. Ao avistar lindas flores, a menininha parou para colher algumas e levá-las de presente para a vovó. O lobo era muito mais veloz do que a Chapeuzinho, então chegou rapidinho à cabana da vovó. Ele bateu à porta e esperou uma resposta. Quem que é? A pobre velhinha gritou da cama. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo com uma voz bem fininha. Eu trouxe bolo e um pouco de manteiga fresquinha para a senhora. O malvado torcia para que a vovó não percebesse que ele não era sua netinha. A porta não está trancada, querida. Vai entrando. A idosa chamou. O lobo mau entrou com um grande pulo, correu direto até a cama da vovó e a devorou na hora. Agora o lobo tinha que se apressar para estar pronto quando a Chapeuzinho Vermelho chegasse. Ele logo encontrou uma camisola e uma touca de dormida vovó em uma gaveta. Então as vestiu o mais rápido que pôde e em seguida fechou as cortinas para escurecer o local. O lobo torcia para o Chapeuzinho não perceber que ele não era a vovó. Então pulou na cama, ficou esperando deitado pronto para atacar a menina. Alguns minutos depois, Chapeuzinho Vermelho chegou à cabana da vovó. Ela deu batidinhas leves à porta. Esperava que a vovó não estivesse dormindo. Quem é? Sussurrou o lobo. Sou eu, vovó. Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe bolo caseiro e um pouco de manteiga fresquinha para fazer a senhora se sentir melhor. A menininha respondeu. O lobo abriu um grande sorriso. Ele já estava imaginando quão saborosa a menininha seria. Parecia que seu plano estava funcionando exatamente como o desejava. Vai entrando, querida. A porta não está trancada. Ele falou rouco, tentando imitar a vovó. A sua voz está esquecida, vovó. Estranhou o Chapeuzinho. Ela ficou pensando o que poderia ter acontecido com a voz da vovó. Talvez fosse porque ela estava doente. A menina pensou. O Chapeuzinho Vermelho entrou devagar na cabana. Vem até aqui para que eu possa vê-la. Disse o lobo mau. O Chapeuzinho ficou surpresa quando viu a avó deitada ali na cama. Nossa, vovó. Que orelhas grandes a senhora tem. O Chapeuzinho Vermelho exclamou. Mãe, é para ouvi-la melhor. O lobo respondeu. O Chapeuzinho Vermelho deu mais uma olhada na avó. Nossa, vovó. Que dentes grandes a senhora tem. Ela disse. Vem, é para comê-la melhor. Rosnou o lobo. E ao dizer isso, ele pulou em cima e a devorou. Finalmente, o pai de Chapeuzinho Vermelho estava cortando lenha ali perto e foi alertado para os gritos pelos animais da floresta. Ele logo percebeu que era o Chapeuzinho Vermelho. Correu até a cabana da vovó. Viu uma janela aberta e pulou para dentro. Então, deparou com o lobo lambendo os beiços e percebeu o que tinha acontecido. O corajoso homem forçou o lobo a cuspir a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. Depois, ergueu seu machado e matou o lobo com um só golpe. Chapeuzinho Vermelho ficou muito feliz por ela. Seu pai e sua amada vovó estarem todos salvos. O lobo mau estava morto e não poderia mais atacá-los, nem a ninguém. Felizmente, seu pai trabalhava ali perto. Chapeuzinho deu um grande abraço na vovó. Agora ela poderia se recuperar do resfriado. Todos comemoraram com café, bolo e manteiga fresquinha. E viveram felizes para sempre. Gostaram da historinha da Chapeuzinho Vermelho, bonecos e bonecas aí de casa? Até a próxima historinha. Tchau!